Obrigado, obrigado. Prazer. Muito grande estarmos aqui juntos, juntos, curtindo, relembrando, cantando a Jovem Guarda. Algumas coisas que acontecem na vida da gente, a gente pergunta por que cantar ainda, durante tanto tempo, quase 50 anos, se isso faz parte realmente da nossa vida e da nossa história. Mas é porque a música realmente, a música é um instrumento de paz, de alegria, de felicidade. A música sufoca a dor, sufoca a tristeza e nos empurra, nos devolve de ter vontade de viver. Por isso, tremendões com você. Quanto tempo longe de você Quero ao menos lhe falar A distância não vai impedir Meu amor de lhe encontrar Gata já não adianta mais Quero ouvir a sua voz Vou telefonar dizendo Que eu estou quase morrendo De saudades de você Quero ouvir vocês agora Vamos lá Eu não sei por quanto tempo eu Tenho ainda que esperar Quantas vezes eu até chorei Pois não pude suportar Para mim não adianta Tantas coisas sem você E então me desespero Por favor, meu bem, eu quero Sem demora lhe falar Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Mas o dia que eu tiver que encontrar Eu quero contar O quanto sofri Por todo esse tempo Que eu quis lhe falar Eu te amo 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 Obrigado! Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Obrigado.